Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com governadores de todo o país e líderes da Câmara e do Senado. Na reunião, Temer comentou a necessidade de aprovação das reformas em curso no país e citou o exemplo da Espanha, como uma nação que superou a crise financeira após a realização de reformas. O presidente falou sobre as propostas apresentadas pelo governo brasileiro, entre elas a reforma da Previdência. É para explicar um pouco como caminhou a reforma da Previdência até agora, mas para dizer, olha, nós precisamos fazer isso, porque é importante para o Brasil. Nós temos exemplos concretos, palpáveis, objetivos, dimensionáveis, como é o caso de alguns estados que estão com grandes dificuldades em função do problema previdenciário. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do almoço. Ele ressaltou a necessidade de limitar os gastos públicos e falou sobre o atual reaquecimento da economia brasileira. O que está por trás desse crescimento é uma aposta muito grande da economia, dos agentes econômicos, que a reforma da Previdência vai ser aprovada. E que, portanto, a situação fiscal do Brasil vai estar sob controle. Porque, sem a aprovação da Previdência, nós vamos ter de novo as despesas públicas crescendo. O teto, certamente, não pode ser obedecido, porque a despesa da Previdência começa a ocupar um espaço cada vez maior do orçamento. Não tem mais espaço para nada. Então, isso é insustentável. Portanto, a reforma da Previdência é absolutamente fundamental. E a reforma da Previdência continua em debate. Hoje foi tema de um evento promovido por um jornal de Brasília. O encontro teve a participação de ministros, técnicos e representantes de fundos de pensão. O debate reuniu parlamentares, técnicos e representantes do governo. O ministro do Planejamento disse que o Brasil tem uma série de problemas para resolver. Mas, as mudanças nas regras para se aposentar são as mais urgentes. Primeiro, porque o sistema enfrenta saldos negativos crescentes, como o de 150 bilhões de reais registrado no ano passado. Segundo, porque a reforma pode ajudar o país a estabilizar a economia, permitindo que ela volte a crescer. E terceiro, porque o governo vai ter mais dinheiro para outras áreas. Hoje nós temos uma situação onde a Previdência está levando 55% do orçamento público federal. Então, nós estamos gastando demais com Previdência e muito pouco com investimento, com educação e com saúde. O ministro do Planejamento também defendeu que as mudanças na Previdência devem ser feitas neste momento, porque o governo ainda pode escolher a melhor reforma que deseja fazer, preservando direitos e não cortando benefícios. Esta autonomia, segundo o ministro, pode ser perdida num prazo de até 10 anos, quando os gastos previdenciários devem comprometer até 85% do orçamento. Diogo Oliveira comentou ainda o parecer do deputado Arthur Maia, relator da reforma na Comissão Especial da Câmara, que discute a proposta. Segundo o ministro, as alterações feitas no texto original atendem ao mesmo tempo a questão fiscal do governo e as sugestões feitas pelos parlamentares. A aprovação da reforma da Previdência fica facilitada em virtude das alterações que foram feitas pelo relatório. O objetivo é exatamente atender as principais demandas do Congresso Nacional. Foram atendidas, o governo fez um grande esforço, o relator fez um trabalho muito diligente, muito dedicado e o resultado que saiu é um resultado equilibrado. O relator da proposta na Comissão Especial da Câmara também participou dos debates e falou sobre as mudanças feitas por ele na proposta. Arthur Maia afirmou que os trabalhadores rurais, que vão precisar de 15 anos de contribuição para se aposentar caso a reforma seja aprovada, não vão ser penalizados. O pagamento que será feito pelo trabalhador rural será um pagamento simbólico, alguma coisa semelhante àquela taxa que ele paga ao sindicato, 10 reais, 15 reais por mês. Para se ter ideia do que isso significa, imagine alguém, um trabalhador rural que pague 10 reais por mês ao INSS, vai pagar 120 reais por ano e ao longo de 15 anos ele vai pagar 1.800 reais. Em dois meses, dois meses, ele terá recebido da aposentadoria tudo aquilo que ele pagou. Ampliar a troca comercial entre Brasil e Espanha. Essa é a meta de um encontro entre empresários dos dois países que acontecem em São Paulo. A nossa equipe foi lá conferir. Um país de grandes possibilidades. Essa é a visão das empresas espanholas sobre o Brasil. E no olhar de quem atravessou o Atlântico para participar do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, as oportunidades estão em vários setores. Transportes, infraestrutura, tecnologia, energia. Fernando Garcia é diretor de uma fabricante de vidros fotovoltaicos e vê no Brasil um grande mercado para o produto. O Brasil é a economia mais potente da América Latina. Confiamos muito neste mercado. A preocupação e o engajamento do Brasil com a preservação do meio ambiente trouxeram José Luiz Mione ao Fórum. Presidente de uma empresa de consultoria e tecnologia ambiental, o executivo pretende investir por aqui. Segundo ele, o Brasil, além de ser um mercado em expansão, tem atualmente ações de governo que facilitam os negócios. O Brasil é como uma ponta de lança no tema ambiental, não somente na América Latina, mas no mundo. A Espanha é o segundo país com mais investimentos no Brasil. As empresas de lá geram aqui 265 mil empregos. Encontros como este podem ajudar a aumentar ainda mais os negócios entre as duas nações. Na hora em que o Brasil crescer, voltar a crescer, que acreditamos que vai ocorrer 4% ao ano, vamos dizer, que seria um crescimento durante 4, 5 anos, a gente começa a sentir uma carência. Então, também a troca de experiência, de tecnologias, é de uma riqueza muito grande o potencial da relação. Com este pensamento, cerca de 200 empresários, a maioria espanhóis, acompanharam a abertura do Fórum feita pelos ministros brasileiros das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exteriores e Serviços, Aluísio Nunes Ferreira e Marcos Pereira, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. No discurso de abertura, eles citaram temas comuns entre os dois países, como enfrentamento à crise econômica, reformas estruturais e o acordo comercial em negociação entre o Mercosul e a União Europeia. O engajamento das lideranças empresariais é absolutamente imprescindível para que alcancemos um êxito e para que o acordo de comércio entre os dois blocos seja abrangente. Já o ministro das Relações Exteriores lembrou que a agenda de governo no Brasil hoje é reformista, com mudanças também nas relações internacionais e busca aproximação com países do Acordo Transpacífico e com a União Europeia. Quando os senhores vierem investir no Brasil, aqueles que ainda aqui não estão, saibam que vão estar investindo num país que está integrado numa plataforma que reúne uma enorme quantidade de consumidores, que é uma plataforma de integração com o mundo e num país que oferece segurança. Porque podem estar certos, meus amigos, não haverá retrocesso. O presidente do governo espanhol disse que o Acordo União Europeia-Mercosul deve sair ainda este ano. E na opinião de Mariano Rajoy, para o Brasil voltar a crescer e a atrair investimentos, é preciso seguir com as reformas sem se importar com as críticas, como fez a Espanha no início da década. As reformas são necessárias sempre e são necessárias para conseguir que a economia seja cada vez mais competitiva para generar bem-estar, criar riqueza e emprego, que é do que se trata. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri